Olá estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Neste vídeo vamos falar sobre a Constituição Federal, direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, o artigo quinto da nossa Constituição. Artigo este que é fundamental e que todos devem conhecer. Vamos começar aqui pensando um pouco sobre aquilo que a gente já sabe sobre a Constituição. Você já sabe que a Constituição Federal é a lei mais importante de nosso país. Nela constam os princípios norteadores para o bom funcionamento do Estado e para que os cidadãos brasileiros tenham uma vida mais digna, mais igualitária e mais justa. O que talvez você não saiba é que conhecer a Constituição é um ponto de partida fundamental para o exercício da cidadania ativa. Aliás, você sabe o que é cidadania ativa? O cidadão ativo é aquele que se envolve, que participa das escolhas, das deliberações políticas em seu país. É aquele que age em prol do bem coletivo, do bem comum. Você exerce a cidadania ativa ou você é só um membro aí da sua nação? Pense um pouco sobre isso. Lá na Constituição nós temos muitos itens e um deles trata dos direitos e dos deveres fundamentais tanto de ordem individual como de ordem coletiva. O artigo 5º da Constituição é uma das partes fundamentais desse título e ele traz os seguintes dizeres. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Só nesse comecinho aí a gente já tem uma noção então da importância desse artigo. Então é um artigo de fato fundamental que todas as pessoas têm o direito e a obrigação de conhecer, certo? Nesse artigo nós temos incisos valiosos, né? O inciso é uma complementação do artigo. Temos, por exemplo, a questão da igualdade de gênero colocada já no inciso 1 do artigo 5º da Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E aí, tá valendo esse artigo aí dentro da sua casa, esse inciso dentro da sua casa? Tá valendo? Vocês de fato dividem as funções, as tarefas de forma justa e igualitária ou não? Então já cabe também uma reflexão. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Mais um artigo, aliás, um inciso desse artigo da Constituição. Ninguém pode ser submetido a condições indignas de vida, certo? Além disso, temos também lá a questão da liberdade de manifestação do pensamento. E também a liberdade religiosa, a liberdade de crença, de acreditar, de seguir a religião que você quer sem que haja nenhum crime de intolerância religiosa contra a religião que você acredita. Infelizmente, nosso país ainda temos muitos relatos de casos de intolerância religiosa. Temos também a garantia do direito à propriedade, cumprindo a sua função social. Também a questão do racismo sendo colocado como um crime inafiançável. Isso são só alguns exemplos pra vocês entenderem a magnitude, a importância, a relevância desse artigo da Constituição. E caso você queira conhecer um pouco melhor esse artigo, deixo como sugestão a leitura desse livro, Constituição em Miúdos. Pra você baixar esse livro gratuitamente, basta apontar a câmera do seu celular ali pra aquele QR Code e você pode conhecer a Constituição de forma divertida e dinâmica. Neste vídeo, nós falamos sobre a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho